Boa noite, Chico. Boa noite, Ciro. Estava dando uma olhada aqui nos números de emplacamento que saí de uns anos atrás. Aí eu observei que em 2008 a Suzuki fechou o ano com 7% de participação no mercado de motos. E foi o que a motora chegou mais próximo da Yamaha, que a Yamaha nesse ano teve 12. Eu pesquisei de 2003 até 2022 e ninguém chegou tão próximo da Yamaha. Ficou a 5 pontos. Qual é a motora que você acha mais provável que possa se aproximar um pouco da Yamaha? Não a chegar a 5 pontos, mas a chegar pelo menos a ficar até a 15 pontos, para mim já seria um grande efeito. E por que você acha que a JTZ caiu tanto aqui no Brasil? Foi pela qualidade das motos, foi pela melhora da concorrência, foi por outros fatores econômicos. O que você acha aí? Abraço. Dacílio, beijão para você. A JTZ, a Suzuki, a JToledo, cara, muita coisa desde 2008 mudou, né? A gente teve uma crise lá nos Estados Unidos em 2008, né? Eu não vou lembrar de tudo que aconteceu de 2008 para cá, mas muita coisa rolou. 2011 foi o ano que mais se vendeu moto historicamente, tá? No global. A gente vendeu 2 milhões de motos, se não me engano. Enfim, foi o ápice. Então 2008 está muito distante, cara, para eu poder me lembrar e puxar os motivos que fizeram a JToledo despencar tanto. Mas com certeza foi concorrência, mercado, a Suzuki no decorrer desses 15 anos perdeu muitas, perdeu catálogo, né? Perdeu muitas motocicletas pela questão das leis de emissões de gases poluentes, Promote. Então a Suzuki, ela teve uma decaída. Por isso que o próprio João Toledo, ele começou a fazer o plano B e fez a JTZ com suas motos de baixa cilindrada. Então essa foi a estratégia dele e ele acertou porque a JTZ, ela hoje é que mantém a Suzuki, tá? Não o inverso. Então ele fez uma decisão acertada de acordo com o pensamento empresarial, né? Para se manter no mercado, ele acertou. Em relação a qual marca pode ficar na terceira colocação, próximo à Yamaha, eu acho que a Motu, ela tem um negócio fechado, né? Que é um negócio de aluguel de motos. Ela entra como motos emplacadas, mas é um negócio fechado, não é um negócio de revender motos. Então eu não considero um player, eu considero como uma empresa que está lá emplacando moto, tem um negócio dela. Mas é um negócio fechado, é diferente de venda de motos. Tem a Shinerei, que tem um potencial grande. A Shinerei, ela vai agora fazer uma grande mudança em todo o seu catálogo. Até 2025, eles vão ter que fazer a mudança mais importante da história da marca, que vai ser a mudança de carburadas, motos carburadas para motos injetadas. Então esse vai ser um passo muito positivo para a Shinerei e também um momento de virada ou não. Então a gente vai ter que entender como é que a Shinerei vai se adequar nesse momento. E aí eu não tenho como fazer uma aposta se a Shinerei vai se manter na quarta ou na terceira colocação, ou se ela vai perder essa posição. Porque hoje a Shinerei, ela se mantém na quarta posição e digamos terceira nas revendas de moto. Repito, porque a Motu, ela tem um negócio fechado, é um negócio que não é de revenda de moto. E por mais que as pessoas digam, ah, mas ela revende moto, mas o negócio dela é alugar moto. Ela revende a longo prazo, tá? Então é um negócio fechado, é um negócio diferente das outras montadoras. Então a Shinerei, ela consegue vender tanta moto assim porque são motos de baixo custo. São motos carburadas. São motos de baixa potência. Então muitas dessas motos, as cinquentinhas, elas são vendidas para os rincões do Brasil, que geralmente nem são emplacadas. Inclusive a Shinerei, ela tem um número de emplacamento, emplacamento não, de motos vendidas muito maior do que os emplacamentos. Porque muitas motos, elas são vendidas, mas não são emplacadas porque são vendidas para o interiorzão do Brasil. Onde não há fiscalização, onde tem esses rincões aí. Então a Shinerei, ela vende muito mais do que emplaca. Mas a gente tem que entender se a Shinerei, ela vai conseguir se manter nessa mesma quantidade de venda quando eles mudarem para a injeção eletrônica, porque os custos operacionais sobem. Será que eles vão conseguir manter o preço baixo das motos quando essas motos forem injetadas? Essa é uma interrogação. Então a única marca que eu vejo hoje com potencial, potencial, eu não estou dizendo que ela fará isso, que ela vai alcançar a terceira ou quarta posição, eu estou dizendo que ela tem potencial, é a Bajad. Porque ela tem dinheiro, a Bajad Índia tem grana, tem grana e tem muita grana, tem poder para chegar aqui e botar mais dinheiro, investir mais no Brasil, montar a fábrica aqui no Brasil, fabricar motos no Brasil. Eu não estou falando só montar em CKD. A Bajad, ela tem grana, ela tem potencial para ser a fabricante de motos, ter uma fábrica de motos aqui no Ocidente. Para que possa distribuir essas motos para toda a América Latina, para todo o Ocidente. E não somente motos da Bajad, como as motos da KTM também. Fabricar, eu não estou falando montar. Então ela tem esse potencial, se ela realmente entender que o Brasil tem um potencial para que ela coloque uma fábrica aqui. E eu digo potencial e também todos os benefícios fiscais para que eles possam montar uma fábrica gigantesca. A Bajad, ela pode sim, em 24 meses, chegar à quarta posição. Eu entendo, 24 meses. Mas tudo só depende de montar uma fábrica, de aumentar o investimento no Brasil, aumentar e ampliar sua rede de concessionários ou criar pontos de vendas no Brasil todo. Então hoje a única montadora, é a única que eu enxergo, com potencial para realmente bater de frente com a Yamaha, superar a Shinerai e até ultrapassar em 10 anos a Yamaha é a Bajad. Porque tem produtos bons, tem preço, tem grana. A Bajad tem grana, é uma das maiores montadoras de motos do mundo, tem grana. Tem a KTM também, que vai, se eles agregarem isso na fabricação das motos. É um potencial também aqui no Brasil, mas eu não estou falando de venda de moto, mas eu estou falando de agregar a marca. Então a Bajad tem um potencial gigantesco aqui no Brasil. Tomara que eles realmente tenham planos aqui no Brasil de montar uma fábrica, de expandir os seus concessionários, de ter pontos de venda e realmente de botar dinheiro aqui no Brasil. Porque só a Bajad hoje eu enxergo. Ah, tio Chico, e a Royal? Não, a Royal eu não vejo. A Royal é uma marca que ela vai ter a montadora, ela vai ter a fábrica dela aqui, mas eu não entendo como uma marca que ela vai brigar com motos de baixa cilindrada, populares e para trabalho, como a Bajad ela pode. A Bajad ela tem motos com perfil de trabalho. Eu não estou falando da dominar 160, eu não estou falando da dominar 200, 250, 200 e a dominar 400. Eu estou falando de outros modelos que tem lá na Índia e que a Bajad pode entender que vale a pena trazer aqui para o Brasil para competir com motos de cacete diário, de trabalho, como a CG, a FAN 160, como a Factor 150. Motos muito mais baratas, motos muito mais acessíveis e de qualidade que o brasileiro pode entender. Poxa cara, essa moto aqui dá para trabalhar e é muito mais barata. E a Bajad é uma marca confiável e está em todo lugar do Brasil. Então ela tem esse potencial, mas sem investir dinheiro, sem botar grana, não vai ter nada disso. A gente vai continuar com a Honda com 75%, 70, 75. A Yamaha entre 16 e 19. A Shinerai tem um potencial para se manter na terceira posição e não alcançar a Yamaha porque a Shinerai não fabrica motos, ela monta, ela vende muita moto, mas ela monta, mas ela não tem potencial para sequer incomodar a Yamaha. Mas a Bajad tem o potencial de pular a Shinerai e chegar perto da Yamaha e em poucos anos passar a Yamaha. A tendência, e ao meu ver, a tendência é a Yamaha cada vez mais se distanciar das motos populares aqui no Brasil. Eu enxergo isso, tá? Eu enxergo dessa forma. A Yamaha cada vez mais desinteressada no Brasil. Essa é a minha visão, tá, gente? Porque a Yamaha, ela pouco inova, ela pouco traz produtos que o brasileiro, ele confia em relação a alguns detalhes que a Honda ela traz. Porque o brasileiro, ele pensa o seguinte, ele quer peça para ontem. Então, a Honda, além de ter mil concessionários, você consegue ter a peça original na Honda, mesmo que você hoje não consiga a pronta entrega, mas você tem o poder de comprar a peça original, e ter a peça de segunda linha, ou não original, que a gente chama de peça paralela, mas isso não quer dizer que seja uma peça de baixa qualidade, mas sim uma peça de segunda linha. Tem essa opção, porque a Honda, ela fez parceria com várias fabricantes que tem essa autorização de fabricar peças das suas motos mais vendidas. A Yamaha, não. A Yamaha tem poucas parcerias. A Yamaha, ela prezou mais as suas peças originais e poucas parcerias. Esse é o ponto. Então, a Honda, ela tem essa vantagem que a Yamaha pouco se interessou em fazer essas parcerias com a indústria nacional. E eu vejo que cada vez mais o brasileiro vai se desinteressando. E isso é muito comum no interior, tá, gente? Não adianta você que mora numa grande cidade, numa grande metrópole, você não vai entender isso. Mas quando você vai no interiorzão, nos grandes rincões, nos rincões do Brasil, só tem Honda e a Yamaha em alguns. E quando você vê peça paralela, é Honda. E eu não estou defendendo a Honda, eu estou citando um fato. A Yamaha não teve interesse durante essas décadas de formar e firmar parcerias com indústrias nacionais para fabricar peças de segunda linha, tá? Enquanto se a Bajad seguir essa linha da Honda e eles já vendem peças bem mais baratas, a Bajad, tá? Já consegue entregar peças mais baratas. E a Bajad ainda seguindo essas parcerias com a indústria nacional, fabricando peças de segunda linha, vai conseguir alcançar a Honda e passar a Yamaha. Então, essa é a minha visão. Hoje, a única marca que tem o potencial de chegar perto da Yamaha e ultrapassar a Yamaha em 10 anos é a Bajad. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti